Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, esse canal aqui que a gente faz com o maior carinho para vocês, antes de mais nada eu peço para vocês se inscrever, se inscreva, ative o sininho, ative o sininho agora gente, se inscreva que ajuda muito a gente, tá sério mesmo, e deixa seu like também, deixa seu like, não custa nada, tá gostando? Tá vendo o vídeo aqui do Dolphin Mini aqui diariamente, eu sempre passando aqui para vocês? Então se inscreva, ative o sininho e dê seu like, tá? E vai fazer seu seguro, fala lá com o Santana, sou o IndySeguros, link aqui na descrição do vídeo, clica no link e você vai ser direcionado para o WhatsApp do Santana, tá bom gente? Hoje aqui um assunto também não muito legal, tá gente? Para manter vocês em dia do que vem acontecendo, tá? Vem gostando bastante do carro, mas da Biodi infelizmente tem três pontos aqui que está deixando a desejar comigo, tá bom? Primeiro, o aplicativo, tá? Não funciona, eu tento entrar em contato com a Biodi, eu entro em contato, né? Aí entra naquele sistema eletrônico de atendimento e fico um tempão, né? Aguardando até o próprio sistema falar que está todo mundo ocupado e não atende, tá? Várias vezes eu tentando ligar e está assim, tá? Para resolver essas questões. Falo com a agência, com o vendedor, né? A galera da agência também não tem explicação, tá bom gente? É o aplicativo, tá? É a recarga, beleza? Que é recarga que ainda é... que era para ser gratuita, né? E eu estou pagando... gente, eu tenho painel solar, mas eu comprei com a recarga gratuita, entendeu? Tem que ter, não é só eu não, eu estou falando isso aqui para todo mundo que comprou, muita gente que comprou está passando por esse problema também, tá bom? Então tem que ter, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer, se eu coloco no Procon, se eu coloco no... porque eu quero resolver da melhor forma, né? Fazendo o vídeo aqui para falar para vocês, porque aqui vai ser tudo falado, não tem rabo preso, né? Como eu estou falando, gostei do carro até o momento, mas fica de olho que eu vou passar tudo aqui para vocês. Alguns pontos que eu não gostei, vou fazer vídeo também. Mas isso realmente está me deixando muito triste, tá? Porque foi prometido, tá? Já peguei o carro, já vai para duas semanas e ainda nada, tá? Seria o cartão NFC, mas o cartão vai chegar ainda, beleza, vou ter que comprar, né? Não é... não vem no carro, tudo bem, mas o problema aqui maior é o aplicativo que não funciona, tá, gente? Seria... é... muito bom eu ter o aplicativo para poder acompanhar uma recarga, o carro está na rua, eu não quero deixar o carro carregado e... e alguém chegar lá, né? E pegar o carro já carregado, né? Isso aí é complicado, o carro já carregado e na vaga, né? E também da carga no post shell, da recarga, né? Gratuita que não funciona, tá bom, gente? Fazendo esse vídeo aqui para deixar vocês atualizados, porque realmente nessa parte, nesse ponto, estou triste, tá? De resto, tá, gente? Até o momento está tudo ok, tá? Seria esses pontos que eu espero que resolva o mais rápido possível, então vou estar falando aqui para vocês, resolvendo, vou estar aqui passando tudinho para vocês, mas até o momento nada, infelizmente, tá bom, gente? Gente, tem muito vídeo legal por aí, tá? Vou instalar o mailbox, vou mostrar para vocês toda a instalação, vai ter viagem para São Paulo com a turma toda aqui dentro do carro, o carro balança, né? Esse é o problema, vamos ver como é que ele vai se sair na viagem, era para ter um amortecedor mais firme, tá? Não me incomoda, mas incomoda a grande maioria dos brasileiros, né? Gosto de uma suspensão mais rígida, se eu for escolher, eu também prefiro a mais rígida, tá, gente? Então, seria legal vir assim, né? Mas, infelizmente, o carro é molinho, tá? É mole, fica confortável, tá? No sentido de conforto, mas é mole sim, e na viagem, vamos ver, vamos ver como é que ele vai se sair, então vai ter viagem para São Paulo, vai ter a instalação do... dual box, né? Vai ter também aqui a instalação disso, filme no carro, muita coisa chegando aí legal, tá? Para vocês, então se inscreva no canal, não se esqueça, ative o sininho também para ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho e também não se esqueça do like, que o like ajuda muita gente que vem criando conteúdo no dia a dia, tá bom, gente? Valeu, fui e até mais!